Pessoal, vamos falar sobre o relatório do interventor acerca do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Saiu, afinal, o relatório dele sobre o que aconteceu, os eventos que aconteceram. Tem algumas curiosidades, como, por exemplo, aponta aqui o Cláudio Dantas, que ele não chama de golpismo, de atos de golpistas e coisa e tal, e eu vou esclarecer o porquê disso. Mas ele detalha muito bem o que aconteceu e acerta em demonstrar que, na verdade, a culpa desse troço todo é da galera em frente a quartel. É a dos golpistas, é do pessoal que quer golpe. Essa notícia foi sugerida por duplo JP Costa, impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Cláudio Dantas, ele lê o relatório aqui, ele fala aqui que, olha só, não estou relativizando, ele fala aqui, olha só agora eu consegui ler o relatório do interventor jornalista Ricardo Capelli sobre os atos golpistas, ou, quero dizer, sobre as manifestações do 8 de janeiro. Não estou relativizando a invasão bolsonarista, não, mas apenas usando a mesma linguagem do Capelli, que para minha absoluta surpresa não citou as palavras golpe ou terrorismo e suas derivações uma única vez ao longo do documento de 62 páginas. Então, de fato, se você pegar o documento, o documento é este daqui, eu acabei de ler ele também aqui, começa aqui, e realmente ele não fala em golpismo, ele não fala mesmo. E na minha visão, ele está errado, tem que falar, quem quer golpe é golpista, não tem outro nome para chamar esse pessoal que fez essa lambança completa lá em Brasília. E o curioso disso é que isso pode dar, entender que ele está querendo meio que aquela história de que está querendo pacificar a coisa. Não, beleza, vamos pacificar, não vamos arrumar mais confusão, deixa quieto. A impressão que dá é essa. Mas é aquele negócio, né? Tem um outro problema com esse relatório também, que eu senti muito aqui, eu vou explicar para vocês. O relatório vem aqui, o presente relatório foi elaborado pelo interventor federal, Ricardo Capelli, e coisa e tal, designado pelo Lula, e coisa e tal. Aí ele explicou o contexto da situação e coisa e tal, e aí ele começa a descrever toda a estrutura de segurança do Distrito Federal, de toda a polícia federal e coisa e tal. E eu senti falta aqui justamente de uma descrição equivalente das forças federais, porque a esplanada dos ministérios e os prédios ali da Assembleia e coisa e tal, tudo tem força federal ali para defender também. Curiosamente, no relatório dele, ele não sequer mencionou, é como se não fosse responsabilidade de nada no governo federal a defesa das planas dos ministérios e dos prédios ali, né? E eu não sei não, a minha visão é que sim, a polícia do Distrito Federal, de fato, é responsável pela segurança básica em todo o Distrito Federal, o que inclui os prédios ali, mas o judiciário tem a polícia judiciária, o legislativo tem a polícia legislativa, o próprio Palácio do Planalto tem a polícia ali, a guarda deles ali, ou seja, em momento algum ele mencionou isso aqui, ficou como se tudo fosse culpa do Distrito Federal. Essa é a minha crítica que eu faço ao relatório dele, que além da crítica dele não ter usado a palavra golpista, deveria ter usado, né? A crítica que eu faço aqui é porque, repara, eles falam aqui sobre, olha só, a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal, e não sei o que é lá do Distrito Federal, e a Polícia Militar do Distrito Federal, aqui ó, Organização do Distrito Federal. Nem menciona Flávio Dino, não menciona Forças Federais, não menciona nada, né? Você pode alegar que ele, de fato, era interventor na segurança da Polícia Federal, desculpa, da Polícia do Distrito Federal. Não era interventor de toda a situação, mas ele precisaria ter, para ser isento nesse relatório, ele precisaria ter mencionado, que olha só, além das forças de segurança, além da falha óbvia das forças de segurança do Distrito Federal, também houve falha das forças federais, que ficam ali protegendo, das polícias legislativas e polícia judiciária, né? Era muito importante ele ter lembrado deste ponto, e não foi colocado em momento algum aqui no relatório, ele só menciona a culpa do Distrito Federal nessa história aqui. A conclusão que ele chega é que o policiamento foi ineficiente, e não precisava de nada para chegar nessa conclusão, a gente consegue chegar nessa conclusão com muita facilidade, só olhando o que aconteceu ali, né? Mas tem uns poréns que ele coloca aqui sobre alguns eventos que aconteceram que realmente são significativos. Ele começa falando do que aconteceu lá na área do exército, o acampamento e coisa e tal, que segundo ele, foi ali que tudo foi planejado, foi ali que houve, na verdade, inúmeras elucubrações sobre como fazer para derrubar o governo e coisa e tal, e fazer esse tipo de coisa. E ele explica que era uma estrutura muito grande, o pessoal arrecadava dinheiro, tinha lugar para carregar celular, enfim, tinha muita coisa ali, virou uma coisa muito organizada. E isso, lógico, vai ser usado na hora de indiciar as pessoas. A gente já mostrou uma denúncia usando exatamente esses termos lá do pessoal que está lá nos acampamentos militares, né? E aí fala também sobre a questão da bomba, do ônibus e coisa e tal, e aí ele chega no dia, né? E aí, por exemplo, ele mostra aqui, ele faz a indicação de quais eram os eventos que aconteceram para chegar lá, e ele faz a comparação, olha só, olha como é que é a coisa política. Ele faz a comparação com o evento da posse do Lula, né? O dia da posse, falando que, olha só, tinha até mais gente lá no dia da posse, mas todo mundo pacífico e coisa e tal, e não teve nada. Esses bolsonaristas é que são violentos, o pessoal da esquerda é todo mundo pacífico, olha só a comparação que ele faz, né? Sendo que, como eu falei, o pessoal da direita, bolsonaristas de verdade, não esses golpistas, esse pessoal que quer golpe é outra história. Os bolsonaristas, o pessoal de direita de verdade, sempre fez manifestações enormes, muito maior do que isso daqui, e também sempre de forma muito tranquila, sem virar uma lixeira ali na esplanada dos ministérios, né? Enfim, quer ver? O que eu quero mostrar é uma imagem aqui que eles fazem do pessoal fazendo uma ação coordenada. Aqui, ó. A polícia montou uma linha daqueles cavaletes para impedir o avanço do público, e para tirar aquilo tem que ser uma ação coordenada, não é fácil. Você não consegue tirar um cavalete daqueles, porque um fica enganchado no do lado, você até consegue carregar um, mas como um está enganchado no do lado, você não consegue carregar, abrir aquilo ali, né? Então, repara como é que várias pessoas vieram aqui, e ao mesmo tempo fizeram a ação para abrir o negócio, e daí invadiu o pessoal aqui na região central, e os gradis, né? Tiraram os gradis dali, e conseguiram invadir, foi quando começou, né? E a conclusão final que ele chega é justamente que foi insuficiente a quantidade de policiais. Ele fala um negócio muito interessante, que muita gente estava de férias, e realmente Brasília, janeiro, meu amigo, quem pode tirar férias? Aquilo ali você sabe como é que é, né? Brasília é uma capital, é uma cidade muito boa, muito bacana, mas você tem muito poucas opções, então quando dá época de carnaval, de férias e coisa e tal, o pessoal vaza mesmo, fica muito pouca gente em Brasília. E daí, ele fala aqui que a maior parte do comando da polícia do Distrito Federal não estava lá. E isso foi um dos problemas que levou a essa falta de coordenação, né? E aí ele também critica o fato de que houve tentativa de desmontar o acampamento lá e o exército não deixou. Ele fala isso daqui. E, enfim, mostra a coisa aqui. E essa foi a conclusão final dele. É que foi realmente do acampamento em frente ao exército que partiu essa corrente de pessoas. Eu sei que nem todo mundo que estava ali participou. Eu sei que nem todo mundo que estava ali quebrou coisa. Ao contrário, teve gente defendendo peças lá dentro do Congresso e coisa e tal. Eu até mostrei na live que eu fiz aqui no dia. Mas a verdade é a seguinte, né? Não tenha dúvida. Essa ideia toda de que temos que derrubar o Lula de qualquer custo a qualquer custo, isso é um problema. Isso não é a lógica correta disso daí. Não é a maneira correta de se fazer a coisa, né? A gente estava já com todo um planejamento para começar a pedir o impeachment do Lula. O Lula vai fazer merda no governo dele. A gente sabe que vai. Já está começando com um monte de problema. A gente já vai pedir o impeachment dele. Já vai conseguir bloquear as ações dele no Congresso. Esse é o caminho. É o caminho político. É o caminho institucional. Aí vem esse pessoal que faz essa quebradeira danada que não ganharam nada. Não resultou em nada de positivo. Ganhamos o quê? Qual foi o ganho que teve disso aqui? E no final das contas acabou sendo um prejuízo enorme. E o problema disso foi esse. Um monte de gente ali no acampamento, um monte de gente sendo alimentada com essas ideias que não temos que derrubar. O mundo vai acabar. Ah, Peter, você é muito inocente. Você acha que vai ter eleição em 2026? É lógico que vai ter eleição em 2026. Vai ter em 2024 também. Evidente que vai ter eleição. Esse pessoal que ficou com essas ideias de que acabou o mundo porque o Lula foi eleito, esse pessoal está jogando contra. Não duvido nada ser lulista infiltrado a esse pessoal. Porque no final das contas é isso daí. Tirar toda a esperança de futuro só prejudica a coisa. Não. a gente tem todo um caminho político para trilhar. Ninguém achou que derrubar a esquerda aqui no Brasil ia ser fácil. Vocês acham que ia ser fácil assim? Há um governo do Bolsonaro e acabou a esquerda no Brasil? Acabou o risco de comunismo aqui? É lógico que não. Ainda tem muita briga pela frente. E a questão desse pessoal é justamente colocar esse desespero todo na cabeça das pessoas que acaba levando a esse tipo de merda. Enfim, eu sempre fui contra esse negócio de acampamento em quartel. Sempre achei uma besteira. Esse tipo de coisa não é o caminho certo. Tanto do ponto de vista da ética libertária ética libertária é totalmente contrária ao uso de violência desse tipo como também do ponto de vista estratégico porque é o que eu falo para vocês. A gente só teve perjuízo com isso. Não teve nada que a gente ganhou com isso daqui. Nada. Absolutamente nada. E o pessoal falando de infiltrado, 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 mas pode ver lá um monte de gente que estava no quartel mesmo. Se estava infiltrado, estava infiltrado desde o início dessa coisa toda. Enfim, esse é o relatório dele. De novo, o ponto que eu acho sacanagem é que ele não mencionar as falhas também da segurança federal nisso daqui. Tudo bem, ele era interventor do Distrito Federal, mas devia ter avisado também porque esse relatório certamente vai acabar chegando nesse ponto. E outra coisa também é justamente essa ausência do termo golpista. Dá realmente uma impressão que o pessoal está querendo colocar panos quentes nisso daí. E a outra coisa que se diz, você vai ver que ele fala, a quantidade de gente que estava de férias, meu amigo, ele fala aqui em algum lugar, não sei se eu vou achar aqui, mas a quantidade de gente que estava de férias, era o comandante não sei o que, comandante não sei o que, está todo mundo de férias, todo mundo. Janeiro viajou todo mundo. Aí, meu amigo, esse foi o problema, esse foi o grande problema dessa história toda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri